Então, as maiores reclamações agora na pandemia, por exemplo, foram essas pessoas que foram para casa, começaram a trabalhar em casa. Eu cheguei a atender casa de pessoas que estavam 48 horas dentro de um quarto, trabalhando, a mãe trazia comida para ele, lanches, e a mãe dele ligou e disse, olha, você precisa ajudar meu filho, porque a empresa que ele trabalha está exigindo que ele trabalhe tantas horas por dia. E não era nada disso. Ele entrou para dentro do quarto e estava como um prisioneiro ali, não sabia quebrar aquele roteiro, até que ele descobriu que quebrar o roteiro não é quebrar a vida. Então, muitas pessoas na pandemia que foram para casa, eles tiveram um script quebrado, daquele de sair de tomar um banho, de manhã botar uma roupa de executivo, ir para a empresa, almoçar, 15 horas tomar um cafezinho, 18 horas começar a se aproximar de casa, ir para casa, ver um filme ou ver outra coisa. E esse era o script, a rotina deles. E, de repente, a pandemia quebrou isso e alguns se aceleraram o tanto que não souberam frenar mais. E aí foi preciso ensinar eles como conectar corpo e mente. E, olha, uma das questões mais evidentes no consultório é isso. Esse choque, por exemplo, do pensamento com as abstrações. O pensamento a 300 km por minuto, enquanto que um corpo a 5 km por hora. Como conectar isso? Como juntar? Uma outra questão é a questão da divisão dos papéis existenciais. Aquele empresário que está lá na empresa, que às vezes quer dizer algo para o chefe e não diz, e aí ele vem para casa, aí a filhinha vem abraçar ele, ele continua na velocidade do empresário, ele não trocou o papel existencial, ele não consegue abraçar a filhinha que está em uma outra velocidade, que está na velocidade das sensações, enquanto ele está na velocidade do pensamento. E, às vezes, a esposa diz algo para ele, puxa, você nem abraçou a tua filha direito. Ele diz, olha, é bom você ficar na tua, quietinho, que pode ser que não te aconteça nada. Será que era para quem isso? Às vezes era para o chefe dele. Ele não conseguiu dividir que lá na empresa, ele é empresário, executivo, que, enquanto ele vem para casa, ele pode ser pai, ele pode ser marido, ele pode ser amante, ele pode ser filho, ele pode ser amigo. Como fazer essa divisão desses papéis? É uma das questões que mais se apresenta no consultório de um filósofo clínico. Interessante. Então, você tem uma bucha na sua mão, né? Porque lidar com esse público deve ser um dos públicos mais complexos de analisar, entender. E, obviamente, deve ter alguns padrões, mas deve ser um público bem complexo. Aí, só recapitulando para ficar mais claro para todo mundo o trabalho do filósofo clínico. Então, basicamente, você vai analisar a estrutura de como é que é feito um pensamento para aquela pessoa. Aí, você vai usar uma base de conhecimento para entender qual autor, enfim, qual é o fundamento por trás daquela estrutura. E aí, sim, você faz algumas recomendações em cima daquilo para que resolva o problema. É mais ou menos isso ou tem muito mais? Então, a filosofia clínica, ela pode trabalhar como filosofia, como mentoria, que pode ser um especialista fazer isso, ou ela pode ser uma terapia. Às vezes, uma caminhada pode ser uma caminhada terapêutica, mas não é terapia. Eu costumo caminhar com muita gente, assim, fazer meus atendimentos caminhando. É uma caminhada terapêutica, mas não é terapia. Às vezes, a terapia é muito mais profunda, dói.